Com o número de bolsa de auxílio cada vez menor, calores veteranos estão tendo que ser criativos para conseguirem complementar sua renda e continuar na faculdade. Uma das alternativas a qual esses estudantes têm recorrido é a venda de quitutes, através das mesas de confiança. Porém, no último dia 30 de agosto, os alunos foram surpreendidos com uma notificação. A mesinha havia sido proibida de continuar. Na segunda-feira eu cheguei até aqui, as pessoas da mesinha, algumas pessoas que vendiam, me procuraram e falaram que a mesinha tinha sido proibida na sexta-feira, pela administração do prédio, que comunicou até as pessoas da mesinha que a partir de segunda-feira a mesinha estaria proibida. Aí nós, a gente já tinha uma reunião na quinta-feira para falar de outros assuntos, para falar sobre o futuro, para falar sobre a calorada da Praia Vermelha. E a gente aproveitou que a gente já tinha uma reunião quinta-feira para colocar como pauta a questão da mesinha. Quando eles nos notificaram, não teve justificativa nenhuma, eles não falaram nada, foi só não vai ter. E aí, nessa reunião, a gente conversou com a decania do CFCH, que é um dos administradores do Aulario, junto com a Prefeitura do CCJ. E eles explicaram que era por uma questão de aluguel, tipo, a gente não paga nada, a gente é informal. Ontem aconteceu um ato em defesa dos estudantes que vendem na mesa de gratuitos e contra a proibição desse tipo de comércio aqui no campus. É uma questão muito difícil, né? Os estudantes precisam do recurso que eles obtêm da venda, dos doces, e essa proibição acaba impedindo que muitos estudantes consigam atingir alguns objetivos, dos estudantes pessoais como acadêmicos, né? Muita gente usa dinheiro para passagem e tudo mais, então, assim, não concordo. Eu comecei a vender no segundo período desse ano, porque eu tive várias questões financeiras, separação e tudo mais. E aí eu cheguei a vender no início do curso, quando eu entrei na faculdade, porque eu não tinha fonte de renda. E aí a Bolsa Auxílio foi o que me sustentou no primeiro ano, junto com os meus quitudes que eu vendi, né? Eu vendo, no caso, eu vendo trufas. Após a concentração do ato no Aulario, os estudantes se direcionaram até a subprefeitura para colar em cartazes reivindicando a volta da mesa. Não é mole, não! A mesinha é o direito e não vamos abrir mão! O quê? Não é mole, não! A mesinha é o direito e não vamos abrir mão! Mais alto!